Nós já mostramos aqui várias vezes o problema da poluição visual nos prédios históricos de Goiânia, que tem a arquitetura em arte de cor. Para acabar de vez com isso, a Prefeitura de Goiânia elaborou um projeto Reviva Goiânia, que pretende deixar a nossa cidade ainda mais bonita. Não é de hoje que as fachadas publicitárias se tornaram um problema. No centro de Goiânia tem a estrutura que cobre toda a frente do imóvel. O excesso de propaganda, uma que não surte o efeito que tem que surtir. É muito alto e dó, não dá tempo de ninguém ler nada. E outra coisa, dá uma poluição visual realmente desnecessária. Essa situação também se repete em Campinas, o bairro mais antigo da cidade. Os prédios no estilo arte de cor quase desaparecem de tanta poluição visual. Para tentar diminuir os impactos, a Prefeitura propôs regulamentar os engenhos publicitários. Para que as novas regras entrem em vigor, é necessário que o projeto seja aprovado na Câmara e depois sancionado pelo prefeito. Assim que isso acontecer, as empresas vão ter um ano para se adequarem. A ideia, nesse primeiro momento, é nós criarmos incentivos fiscais para que as pessoas adequem as fachadas do centro e de Campinas, fazendo com que mais turistas, fazendo com que mais pessoas sejam atraídas para o centro, valorizando o nosso patrimônio histórico e fazendo com que isso estimule também o comércio da região, que com certeza, com mais pessoas circulando nas vias, a gente fazendo com que o centro seja novamente um orgulho da cidade de Goiânia, a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. A ideia é tornar visíveis os prédios históricos. Um bom exemplo é o da Cazag, reformado há pouco tempo, tem todas as características preservadas. O centro e Campinas vão ser os primeiros bairros a passar pela transformação. Enquanto a aprovação não sai, a prefeitura pretende trabalhar a conscientização junto aos comerciantes. Eu acho que teria que ter, né? Para dar uma aliviada visualmente, né? E sendo aprovado, promulgado, passado o prazo, quem não se adequou? Quem não se adequou, vão ter as multas que a própria lei estabelece e o município vai, através da sua fiscalização, vir aqui fiscalizar e aí já vai ser uma parte muito mais de sanção, de punição. Então, vamos lá.